O poeta é o fingidor. Finge tão completamente. Que chega a fingir que é a dor. A dor que devera sentir. O poema é a projeção de uma ideia em palavras, através da emoção. A emoção não é a base da poesia, é o meio. A palavra é um instrumento emotivo e intelectual. Meu caro Ricardo Reis, suas palavras são válidas. Mas eu acredito que pensar obstrui a visão. Poesia é viver. Infinitas sensações para sentir tudo de todas as maneiras. Caíro, o poeta não é nada. Eu não sou nada. A dor de ser lúcido me traz a frustração. Que de tão grande me vem o vazio. O que é o poeta sem a dissolução do eu? A dor do pensar e o conflito entre a realidade? O que pode um homem de sensibilidade fazer se não inventar os seus amigos? Ou quando menos, os seus companheiros de espírito? Para te livrar da solidão. Que náusea de vida. Sendo vivida com um companheiro. Que ao menos me possa dizer uma palavra amiga. Que degradação a esta irregularidade. Que fantasia esta ser assim? Reio mais no meu corpo do que na minha alma. A fantasia que tu vives no teu mundo interior não me traz o prazer do meu mundo exterior. Devo confessar, estou dividido entre a lealdade do prazer como coisa real por fora. E a sensação de que tudo é sonho. Como coisa real por dentro. O poema é como a vida. A sensação é a sensação de que a nossa consciência caia na escuridão e incertezas. Ah, Caíro. O mar é meu refúgio. Faz-me esquecer da dor de pensar. Cada pessoa deveria encontrar seu refúgio. Esquecer das janelas alheias e somente sentir-se. O prazer da carne é essencial aos olhos. Meus caros poetas Caíro e Campos. Entristece-me a falta de anseio das almas que os têm. Temos a brevidade da vida. Cuidemo-nos para que nossas mentes descansem com a pureza. Ah, meus amigos. Dispeço-me aqui. Mas antes, escutem bem essas palavras. Em certos os casos, quanto mais nobre o gênio, menos nobre o destino. Um pequeno gênio ganha fama. Um grande gênio ganha descrédito. Um gênio ainda maior ganha desprezo. Um Deus ganha crucificação. Um indivíduo, para ser um indivíduo, precisa ter a verdade, a existência e a identidade. Trabalho realizado pelos alunos do quarto semestre de Mídias Digitais. Aldo Toso, Diego Fernandes, Érica Oajima, Fábio Toshi, Tiago Bertolino. Participações especiais. Guilherme Világio e Guilherme Pontes Ribeiro. Operador técnico. Rafael Manzano. Professores. Roberto Dugo e Alcides Martins Fontes Jr. Concepções Sonoras. Universidade Metodista de São Paulo. Universidade Metodista de São Paulo. Universidade Metodista de São Paulo. Asivelucos. Universidade Metodista de São Paulo. Universidade Metodista de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL